A AGEAC, Agência Reguladora de Transporte Público do Estado, está em Brasileia realizando o trabalho de fiscalização e coibindo o transporte clandestino na região do Alto Acre. O atendimento está acontecendo na Sexta Ciretran do município. São 35 taxistas que fazem lotação de Brasileia para Rio Branco, de Brasileia para Assis Brasil, estão em regular. Essas pessoas têm que comparecer aqui para ficar apto com o seu trabalho. Em relação aos taxistas, vamos começar o que está ocorrendo hoje com os taxistas. Nós estamos apenas renovando a autorização daqueles que já estavam legitimados perante o Estado. Então a data base dos taxistas é todo o primeiro do 11 de cada ano. Então todos aqueles que estavam autorizados, as autorizações estão expirando e nós estamos renovando em todos os municípios as autorizações. E pedindo para que eles procurem a agência aqui junto ao Detran, para que não tenha que se deslocar até Rio Branco. O diretor da Agência Reguladora aproveitou para falar do movimento que os taxistas fizeram na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Quanto ao movimento dos taxistas que foram até Rio Branco, é um procedimento que está tendo na Assembleia Legislativa de uma alteração na lei que não é a agência que está pleiteando. É uma categoria que está querendo também trabalhar como transporte intermunicipal de passageiros que não tem amparo na legislação atual. E os taxistas entendem que devem fazer um movimento contra esse projeto de lei que está tramitando na Assembleia. Isso é uma situação que a agência só vai poder se pronunciar após o trâmite legal se virar lei, se tornar lei esse projeto. Obviamente nós temos que cumprir e regular. Não se tornando, tudo continua como está no momento atual. A Agência Reguladora de Transporte Público do Estado vai estar em Brasileia até amanhã, quarta-feira, fazendo trabalho de fiscalização e coibindo o transporte clandestino na região do Alto Acre. Então nós estamos aqui hoje para regularizar os taxistas, para regularizar o que vocês chamam aqui na região de freteiro, que nós chamamos de transporte alternativo, ou seja, veículos de carga que transportam passageiros. E aí eu quero fazer, se você me permite, fazer um bom esclarecimento a esse respeito. Nós temos recomendações expressas do governador Tionviana para trazer os serviços até o município, os municípios, para que não onere as pessoas de ter que se deslocar até a capital. Agora, ocorre que veículo de carga não transporta pessoas, essa é a regra. Veículo de carga é proibido transportar pessoas como passageiros na carroceria. Aí a exceção no Código de Trânsito é o artigo 108, onde diz que em caso de necessidade, onde não possa ser implantada uma linha de ônibus, poderá o órgão competente, e esse órgão competente no Estado hoje é a Agência Reguladora, autorizar precariamente veículo de carga a transportar pessoas, desde que devidamente modificado nos termos que o CONTRAN autoriza. Quem diz como esse veículo tem que ser modificado, a carroceria tem que ser adaptada, não é o Estado, é o CONTRAN, é o Conselho Federal de Trânsito, que regulamenta o artigo 108 do Código de Trânsito, permitindo que esses veículos possam, então, precariamente transportar pessoas. Muito bem, a priori, nós tínhamos uma relação do CREA de engenheiros mecânicos, que a gente entregava aos prestadores de serviços, e ele escolheu o engenheiro de sua preferência para laudar o veículo, para dizer se ele estava devidamente de acordo com as normativas do CONTRAN, para a gente poder entregar a autorização. Há dois anos, o Estado do Acre foi contemplado e credenciado com a empresa, a rigor do que o CONTRAN exige, com os equipamentos, todos prontos para certificar este veículo modificado. Mesmo assim, nós estávamos trazendo a empresa até o interior, para que ele fizesse o laudo de vestoria, não 100%, mas quase que 100%, junto ao DETRAN, em cada município. Ocorre que o CONTRAN, agora em maio deste ano, baixou a portaria, dizendo o seguinte, a empresa não poderá mais se distanciar da sua base para fazer a vistoria fora dela. Então, o que é que isso está impactando? Que todos os prestadores de serviços, e digo, os freteiros que a região entende como freteiros, nós chamamos de transporte alternativo, deixando mais transparente, que atuam com o veículo de carga, transportando pessoas, vão precisar se dirigir a Rio Branco para poder fazer a sua vistoria técnica, para poder nos dar a segurança de entregar a autorização. Então, eu queria que ficasse bem claro, que a população entendesse, que não é o Estado que está impondo esta condição da empresa não poder vir até aqui. O CONTRAN que diz que o laudo só tem fé, só tem validade, se for feito dentro dos equipamentos que ele preconiza, que ele estabelece com rigor para laudar esses veículos.